Você vai pro Cascavel, Iguape, Aracati, Beberibe, Morro Branco Tenha cuidado na estrada, aqui é a C040 C040, nós estamos filmando aqui o sentido Fortaleza-Cascavel Estou aqui do outro lado, sentido Fortaleza, mas estou filmando pra vocês aí o movimento Que vai aí Fortaleza-Cascavel, Akiraes-Cascavel A movimentação realmente está bem grande Neste sábado, dia 11 do mês de dezembro já Quase a metade do mês das férias A gente já começa a sentir o efeito das férias Muita gente já viajando, desde o fim de semana E o nosso recado é cuidado na estrada, viaje com segurança Respeite a vida, certo? Que dá tudo certo Um abraço, bom dia a todos e até o próximo vídeo Obrigado Obrigado